Top Culinária. Oferecimento Dom José. Um novo conceito em churrascaria. No inverno, nada melhor que uma sopa de frutos do mar para esquentar. E a melhor sopa de frutos do mar de Curitiba, você vai encontrar aqui na churrascaria Dom José. Dom José. Um novo conceito em churrascaria. E agora vocês vão saber por que a sopa de frutos do mar da churrascaria Dom José é a melhor. Pois nós utilizamos os melhores ingredientes para o preparo dela. Ingredientes de primeira qualidade como azeite, azeite dendê, cebola, colorau, sal, caldo quinoa, marisco, camarão com casca, camarão sem casca, calamares e filé de pescado. Agora vamos ao preparo da sopa. Começamos pelo óleo na panela, cebola, azeite dendê, colorau, sal, caldo quinoa, refogue-se tudo, acrescenta-se água quente e em seguida acrescenta-se o marisco, camarão com casca, camarão sem casca, calamares e filé de pescado. Ferve-se a sopa durante 15 minutos e é só servir. Dom José. Comer bem com qualidade e o melhor atendimento é aqui. Se aqueça nesse inverno com a melhor sopa de frutos do mar da Grande Curitiba servida aqui na churrascaria Dom José.